Aplausos 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 E com os olhos vermelhos a gente se cara por uns 10 segundos Isso é suficiente pra bagunçar tudo E a gente acaba na cama Se entregar eu já tô pronto pra recomeçar Enxuga os olhos, vem me abraçar E aí daqui pra frente é só amar Esquece essas lágrimas E com os olhos vermelhos a gente se cara por uns 10 segundos Isso é suficiente pra bagunçar tudo E a gente acaba na cama Se entregar eu já tô pronto pra recomeçar Enxuga os olhos, vem me abraçar E aí daqui pra frente é só amar Esquece essas lágrimas Pra ficar junto sem pensar em nada E aí 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 E aí